Atenção, popularidade do Bolsonaro caiu, segundo a mídia brasileira, mas a vida real é isso aqui. Segundo a mídia brasileira também, a Amazônia acabou, a Amazônia está totalmente queimada, não tem mais Amazônia. É, mas a vida real é isso aqui também. Número de queimadas na Amazônia em outubro é o menor da história. Sim, você lembra que a mídia e o pessoal da esquerda gostava de falar que a Amazônia tinha acabado, que a Amazônia já era e que as girafas da Amazônia estavam sofrendo de extinção. É isso mesmo que todo mundo falava lá da esquerda, mas a vida real é bem diferente, tanto que naquela época era a época de queimadas, realmente aconteciam queimadas naquela época e vale ressaltar que o número de queimadas desse ano foi até menor se comparar aos anos anteriores. É verdade. E o mês de outubro de 2019 apresentou o menor número de queimadas na Amazônia desde o início de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. O INPE lá em 1998. E bom, até então, o número mais baixo de focos havia sido ali registrado lá no mesmo mês daquele ano, com 8.777 detecções ali de calor. E neste ano de 2019, segundo dados do INPE, foram ali registrados cerca de 7.855 pontos de incêndios detectados ali durante todo o mês de outubro. Tá, e agora cadê o pessoal da mídia e o pessoal da esquerda pra divulgar tudo isso? Não tem, né? Que pena. E a mídia, né, não mostra mais isso. E sobre a mídia, como eu já tô aqui no assunto mídia, né, vamos mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês que é um pouquinho interessante. É, sobre a mídia. Bolsonaro cancela assinaturas da Folha de São Paulo lá no governo federal. Bom, é exatamente isso que você ouviu. O presidente da República, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele afirmou ali lá na quinta, né, dia 31, que determinou o cancelamento de todas as assinaturas do jornal Folha de São Paulo lá no governo federal. Determinei que todo o governo federal rescinda e cancele as assinaturas da Folha de São Paulo. A ordem que eu dei é que nenhum órgão do governo federal vai receber o jornal Folha de São Paulo aqui em Brasília. Está determinado. É que eu posso fazer. Mais nada além disso. Espero que não me acusem de censura, está certo? Quem quiser comprar o jornal Folha de São Paulo, ninguém vai ser punido. O assessor dele vai lá na banca e compra lá. E se divirta. Eu não quero mais saber de Folha de São Paulo, que envenena o meu governo a leitura da Folha de São Paulo. Deixe eu governar o Brasil! Vocês perderam! O governo pagava para que o jornal, né, viesse até o governo e o governo tivesse acesso a esse jornal. Era pago. Era uma assinatura paga como todo mundo. Quem quiser comprar, quem quiser assinar, assina e compra o jornal. Nada demais, tá bom? Quem quiser compra, quem não quiser não compra. Mas o governo federal não vai mais pagar para que, né, para ter acesso a esse jornalismo porco aí dessa, né, fazer o quê? Mas, bom, pessoal, por fim, para finalizar esse vídeo, deixe seu like aí, tá bom? Se inscreva no canal para que a gente continue aqui em atividade. Tenho certeza que você quer continuar aí lutando pelo Brasil, tá bom? O que eu quero mostrar para você aqui é o Bolsonaro não tem sossego, né? Ele não descansa, realmente é difícil a vida aqui do nosso Brasil. E o que eu estou falando? É, veja aí o que eu estou falando. Vou te mostrar agora. Oposição quer usar Alexandre Frota para pedir impeachment do Bolsonaro. É, a oposição do presidente quer usar o Alexandre Frota, esse mesmo que usa fake news na CPI da fake news, para pedir impeachment do presidente. O deputado Alexandre Frota, ele afirmou lá que o presidente da república, o Jair Bolsonaro, teria ali ligado para ele e pedido ali que não falasse mais do caso envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do gabinete do então deputado estadual, o Flávio Bolsonaro. E durante a participação, né, na CPI da fake news, o Frota afirmou que em um evento, né, em um evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro teria mandado ele calar a matraca, mas não representou evidências para a sua acusação, como sempre. Pera, é sério, você não entendeu? Eu vou explicar. O Alexandre Frota, ele acusou o presidente de alguma coisa e não apresentou nem provas em relação a isso. Sim, é desse jeito que a oposição quer usar Alexandre Frota para pedir o impeachment do Bolsonaro. Se for aprovada ali a veracidade das denúncias, Bolsonaro teria cometido o crime de obstrução da justiça ao tentar calar um deputado que denunciava um suposto criminoso. O que falta do Alexandre Frota é prova, né. Falar todo mundo fala, até a Globo fala, mas mostrar prova de fato não tem, né, não tem. Ah, mas o Bolsonaro fez isso. É mentira! Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, clima e gostei, compartilhe para que mais pessoas possam ver, tá bom? Traga mais pessoas para se inscrever aqui no canal, para que a gente possa trazer, levar a verdade para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até mais. Falou, falou, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma